Podemos te libertar! Ela parece bem livre! Eita coisa da pena! Ela não dá pra brincadeira! Não! Pai, você tá bem? Concentre-se no inimigo! Sim, senhor! Vai por pouco! Para por favor! Para por favor! Por que você não diz nada? Não somos inimigos! Não! Freia! Toda a agonia! Toda a violação possível! Não! Atreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga! Atreus! 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 Se feriu! Ela era nossa querido! Meu Deus está tudo… Não! Ah! Ah! Talvez... por enquanto... vocês sejam mais úteis... vivos. Atreus... pra casa. Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade... é um prazer vê-la de novo. Brajnepha... não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Vem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom... Então é só a gente. Um portal pra Vanaheim saindo pra já. E aí ouviu também. E aí ouviu também.